Fala aí seus bossa, como é que vocês estão seus loucos da cabeça tudo de boa? Começando aqui mais um vídeo fazendo então a tática da safe Fica fora da safe né? Tô aqui com 20 kit match, tava com 26 Tenho um pente só na fama e um pente e dois pente na p40 Três pente na p40 né? E tamo aí A safe tá aqui perto então eu não vou entrar na safe porque O cara tem muito hacker, muito, muito hacker mesmo Eu tava em Dima 3, faltava 12 pontinhos pra pegar Dima 4 Tava perto de pegar a mesa pela primeira vez na minha vida E cara, você entra na partida, você acha 3, 4 hacker numa partida só Nessa partida aqui ó, você vê, tá fechando a segunda safe agora Só tem 20 na partida, então óbvio que tem hacker na partida O hacker mata aí 16, 17 numa partida só Tamo aqui tentando recuperar, voltei pro diamante 1 E aí não teve jeito cara, tive que apelar pra tática do gás Então agora eu fico fora do gás ali Ó, mais um kit, tem 21 kits de novo Então eu fico fora da safe até a safe fechar Eu sempre fico ali perto de fechar já né? E fico luteando véi, pegando o kit match Eu tô com... eu uso 3 habilidades tá? Pra quem não sabe Eu vou fazer outro vídeo amanhã Outro dia eu vou fazer o próximo vídeo Eu vou postar as configurações que eu uso Que os inscritos pediu aí né? Então eu vou postar as configurações que eu uso E as habilidades também Mas a habilidade eu vou falar agora pra vocês Eu uso o do Max A habilidade da Kelly Que no caso eu uso o personagem do Max né? Então nele eu uso 3 habilidades A do Max A da Kelly E a do Forge Então eu aguento bastante tempo na safe Corro rápido E uso o kit médico rápido Tá? Então é muito difícil eu morrer pra safe E aí ó, a safe tá aqui pertinho Então eu vou ficar aqui entendeu? Eu não vou sair daqui Tenho 20 kit médico ainda Conforme eu vá usando Eu vou ir pra frente Eu vou usando Vai dando espaço Pra mochila E aí eu vou pegando Vou começar a pegar munição né? Eu chego lá com bastante kit ainda E se... com munição né? Gelinho Corroia 3 Peguei errado Galera se inscreve no canal Quem não for inscrito Compartilha Ah, mandar um salve aí também Pra Ana Clara Inscrito também Mandar um salve aí pro Gustavo Inscrito também Mandar um salve aí Esqueci o nome do outro É, eu vou ter que escrever no papel depois Eu vou mandar salve pra todo mundo No outro vídeo, tá bom? Não se preocupem Então é isso aí galera Vamos lá Safe tá fechando Agora começa a arrancar bastante Todos os meus personagens Estão em nível 5, tá? O Forge tá nível 5 O Max tá nível 5 E aquele tá nível 5 Da Kelly eu não vi muita diferença Cara, eu não acho que corre muito assim Não vi diferença mesmo Ah, o do Max eu vi muita diferença Porque ele Você pode ver O Kid Magic ele usa rapidão Dá muita diferença mesmo O do Forge também Cara, eu vi diferença Mas foi muito pouca Apesar de ele tá no nível 5 já, né? Ele aguenta 20% da safe a mais Eu não vi muita diferença O único que eu vi diferença mesmo Assim, que mudou muito Foi o do Max Cara, parece que vai se fechar Na água safe, velho Cara, ele vai ferrar todo mundo Vai ser inadando Matando o outro daí Vou pegar bastante gelo Porque daí Eu fico na safe Tranquilo Eu matei um ali, ó Esse que eu matei aí, gente Ele tava fazendo a tática do gás também, tá? Então se você quer fazer a tática do gás Você tem que saber jogar também, cara Não adianta Porque eu fico Você vai encontrar alguém Que tá fazendo a tática do gás também E alguém que sabe jogar Melhor que você Então você vai morrer de todo jeito Então é bom você saber jogar Eu tô treinando fazer Aquele negócio da HS lá Que o Giden MSD Tá ensinando Você pega uma SCAR Que é melhor pra atirar, né? E atira sem mirar E sobe a mira pra cima Cara, não é sempre que dá HS Mas te ajuda bastante Porque você tá atirando Na troca-troca de tiro Um HS que você acertar no cara, velho Você ganhou o jogo, entendeu? Você ganhou o rush Cara, se você vai fechando a água Tem alguém lá na frente Eu tô com medo de atirar Porque eu tô sem munição Tô com 48 só Um pente 3 só Tô sem munição nenhuma, Zerano Vou pular aqui logo na água Se eu ver alguém, pulo na água Olha lá, dá pra você esconder atrás do drop Vai fechar na água, velho Tô falando Vou esconder atrás do drop lá, ó Que eu tenho uma chance Vou pular aqui Ai, meu Deus Ué? Não perdi vida, não Olha, tem alguém ali Não, ela morreu já Vai É isso Tô falando que tem alguém ali Tem, 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 tem Morreu, anda, velho Vou ficar debaixo da ponte Porque em cima da ponte tem gente Ó, 33 só de munição Eu zerar de munição Não tem nada Vou passar ali agora Naquele cara que eu matei Vou pegar as munição Eu espero que naquele drop Tenha munição Vou pegar o gelinho aqui Joga dois gelos E se esconde atrás O primeiro que você jogar na água Ele vai ficar dentro da água Então o segundo Ele fica pra cima Aí você fica no metro do ponte Eu vou coletivo Vou baixar aqui Porque eu tô com medo de morrer Mais kit médico Munição Agora tem munição Vamos embora Fica com o gelinho na mão Vamos Pega o gelinho na mão Você vai precisar Ó, tem um carro explodir lá na frente Provavelmente não tem gente Pronto, agora aqui eu fico atrás do gás Atrás da caixa Do drop aqui, né Pra me matar A pessoa tem que sair fora do gás Então, de qualquer jeito Esse gás aí já mata na pancada, né Então Provavelmente ganhei o jogo Se alguém descer na água Vai morrer Porque aqui eu consigo matar Eu jogo o gelinho em cima da caixa Acabou Aqui, ó Jogo o gelinho aqui, ó Pronto Acabou Ganhei o jogo Aí, ó Partida fácil, fácil Matei dois Já tô no top 3 Aí, ó Tem um cara aqui perto, velho Eu não tô vendo esse cara lá Tem alguém ali Já morreu todo mundo Tem um cara que tá aqui perto de mim Ele tá vindo na água Eu não tô vendo o cara Tem alguém em cima da ponta Aqui, ó Caramba Corre, corre Calma, moço Calma, moço Olha, ó Tá vendo? Se eu não tivesse pegado aquele colete 4 Eu já tava morto Opa Esse gê tá se fugindo muito rápido Esse gê tá se fugindo muito rápido, cara Tá muito estranho Olha, o gê tá se fugindo muito rápido Eu acabei de colocar esse gê Olha isso, mano Eu acabei de colocar esse gê Como é que se tá explodindo, velho? É hack, mas não pode, velho Nossa, aí fechou pra cá ainda, velho O jogo tá me ajudando, bicho Olha lá, ó É hack, velho Eu coloco o gelo pra explodir, velho Que não, velho Morre, sua anta Morre Ó, HS, velho O cara me deu um HS, tá vendo? Era hack Vai explodir o gelo de uma vez E me dá HS ainda Pô, toma banho, velho Isso aí, galera Se inscreve no canal, hein Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL